Mas eu quero destacar hoje um detalhe extremamente importante que nós estamos vivendo, é sobre as redes sociais. Eu sei que você se preocupa muito com isso, quem tem filhos aqui, né? E até mesmo com você em relação às redes sociais. Olha só, existe um perigo muito grande nas redes sociais. Alguns perguntam, será, eu não sei quantos seguidores você tem no Facebook, né? Eu tenho mais de 3 mil amigos, mas será que eu tenho 3 mil amigos, pastor? Será? Amigos no Facebook, será que é realmente amigo? Você sabe que amigo virtual ou pessoal? Eu quero destacar para vocês um fato que aconteceu. Eu quero que você imagine uma cena. Roberta, apenas 12 anos de idade, naquele dia ela está apressada amarrando os tênis dentro de casa. E quando eu li isso aqui, eu fiquei impressionada com esse fato. Ela estava amarrando os tênis em casa, já no final da tarde, era noite, o pai chega do trabalho e percebe que a filha de 12 anos estava se arrumando para sair. 12 anos de idade, numa capital. E aí o pai preocupado pergunta para ela onde ela iria. E ela diz assim, não é que eu já fiz as atividades da casa, já ajudei a mãe, já fiz as tarefas da escola e eu vou sair com umas amigas. E o pai intrigado vai até a mãe, a mãe confirma, realmente ela fez, não se preocupe, é que abriu uma sorveteria aqui no bairro, uma sorveteria nova. E a mãe da fulana e da fulana, as amiguinhas dela, estarão levando ela e elas vão tomar o sorvete e depois a mãe busca e traz de volta para casa. Não se preocupe, tudo tranquilo. O pai ficou tranquilo, compreendeu. E até que chegou o horário, então essa mãe das amigas da Roberta chegou até a casa dela de carro e levou a Roberta junto com as amigas para a sorveteria. Quando elas estavam indo, Roberta conta que tinha um amigo virtual, no qual ela estava conversando já há alguns meses, que se chamava Franco. E ela conta que Franco era muito interessante, que ele tinha dois anos mais velho só que ela. E que ele conhecia algumas coisas já da vida dela, que ela já tinha contado onde ela morava, ela tinha contado alguns detalhes da vida dela. E que ele também tinha contado, mas ele não tinha contado muito, mas não tinha problema porque ela ia conhecendo ele. As amigas já ficaram assustadas e disseram, como? Você está conversando com alguém que você não conhece na internet? Não, mas ele é muito gente boa. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Na verdade, eu combinei com ele para a gente se encontrar hoje. Ele vai vir aqui na sorveteria quando a mãe da fulaninha, que estava dirigindo o carro, for para casa. E quando nós ficarmos sozinhas, a gente vai se encontrar aqui na sorveteria. Ele vai vir de carro, eu vou dar uma voltinha depois, bem rapidinho, depois eu volto. Ninguém vai perceber, ninguém vai saber de nada. Vocês não contem para ninguém. As colegas ficaram assim, assustadas. Você vai fazer isso? Você nem conhece ele. E ela disse, sim, eu vou fazer, mas nem se preocupe, ele é bem gente boa. Conversamos já. A gente conversa um tempão já na internet. Não tem problema, é rapidinho. As meninas ficaram impressionadas com isso, mas depois do relato, Roberta avisa as amigas que marcou esse encontro. Que ela já conhecia ele há três meses e tal. Aí, de repente, a mãe deixa as meninas e vai embora, volta embora para casa. De repente, o carro do franco, do rapaz, que se diz franco, aparece, encosta perto da entrada da sorveteria, apenas uma mão é vista para fora, enquanto o vidro abre lentamente. Rapidamente, Roberta despede-se das amigas e entra na porta do carona. O carro dispara e a adolescente de 12 anos não é mais vista. Dois dias depois, seu corpo aparece em um local abandonado, nu, e com evidências de estupro e marcas em todo o corpo, como se estivesse lutando antes de morrer. A família tenta entender o que aconteceu com a única filha que saiu para tomar um sorvete com as amigas e não voltou mais. Este fato assusta, não assusta? Quando eu li essa história, o Felipe Lemos, da Rede, escreveu, Quando eu li essa história, eu fiquei impressionada. Essa história, irmãos, graças a Deus, não é real. Ele imaginou uma cena que pode acontecer com os nossos adolescentes, dentro e fora da igreja. E eu quero mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que eu deixei lá no som com o Tony, que esse vídeo, sim, é real. Esse vídeo é uma reportagem que um repórter americano fez. Agora, talvez alguns de vocês já viram e ouviram, mas é um repórter jovem, e ele entra na internet, e ele se comunica com três meninas e faz um teste com elas, na média de 12, 13 anos, para ver se realmente elas saem com pessoas estranhas. Os pais não acreditam. E ele conversa com os pais e combina com os pais para eles estarem juntos, escondidos, e mostrar para os pais como os adolescentes são vulneráveis e como eles aceitam com facilidade convites assim. Olha só. Se você não conseguir ler, eu dou uma resumida daqui. Pode mostrar. Esse é um rapaz que faz o teste com elas. A primeira é Micaela, uma menina de 15 anos. Estão conseguindo ler? Sim. Isso é um rapaz que todos devem ver. Be sure to watch until the end e use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoy the video. This first girl, her name is Micaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days and we're supposed to meet up at the park later when our parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that our parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras and just be waiting there for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So this is the closest her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, we'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in five minutes. Sempre os pais estão juntos. Esse tá escondido, o pai dela, que não acredita que ela vai se encontrar com ele no parque sem conhecer. Oh, she's coming, yeah? Mikayla? Where are you? From Facebook. Remember? Mikayla, are you crazy? Are you out of your mind? A indignação do pai, né? He could have been a racist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry, I don't care. Yeah, you know that I could have been anyone. Like, you talked to me for the last four days. You've been talking to me on Facebook. You just... Do you know that? Like, don't... You shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even the... Do I look the same as my picture? Could be even worse than that. You realize how scary this could have been? We have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old. And we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. But right now I'm here with John, who's Juliana's father. We're gonna see if she's actually gonna come to the door or not. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have boys over. So she wants to chill tonight, supposedly. Um... What do you think about that? I don't think she's gonna open the door. God, I hope she doesn't open that door. What's your address? I pray. She doesn't respond to this. Well, I can't say the address, but she just, literally, just text the address. Start driving to the address, close by. My dad's... Going to drop me up. I think my dad falls asleep, and come now. The one with the light right here? Yes. Yes. Come outside. Come to the front door. Are you ready? Sleep chill. Julia, get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? I'm sorry. What would I do if anything happened to you? I love you. Don't you ever do this again. Don't you ever do anything like this again. I'm sorry. This next girl, her name is Jenna. She's 14 years old. We've been talking online over text message, and even had a phone conversation. So right now, we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. I'm going to have friends playing around with her. What's your address? I'm going to get a G-3. Is this your house? Yeah. Yeah. Okay, let's go. All right. We are here, coming out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Is the door opening? Yeah, please. Yep. I see someone. Shh. I can't believe this. Are you Daniel's brother? Yeah, yeah. Top is. He's in the back. Over here. Jenna, stop. It's your mother or father. Jenna. Look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? What? What? I don't think. How many adolescents don't have fear of the danger? How it's easy for them to have this contact, someone who was a friend of the person who was talking about, the brother, not even the same. It was a friend of whom she had contact with the social media. So, I know that it's important. Sometimes we're thinking, our children, friendship is important. We need to have friends. Inclusive, friendship is a biblical principle. If we look at the Bible, there are many verses that say about the importance of us to have friends. Exodus 33, 1, it says that God was talking with Moisés as if he was a friend. We have experience of David and Jonathan, great friends. But, as children also need to be friends. We have to have, with certainty, contact with social media. There's nothing that prohibit, nothing like that. but we need to understand that we need to be careful, especially on the children and adolescents, because they don't have no idea of the danger. We just saw, we have seen men of 12, 13 years, that have faced a situation that the mother and the mother, in relation to their behavior, the facilitation, the vulnerability of the adolescents, and accept easily a convite to go with people strange. What the most surprised me was the last two. Entrar in a car of the desconhecido and allow someone to get into the house after the time of the parents dormant, because they believed that the parents were already dormant. So, the danger is very big. Our alert is our, we need to be careful. We must be careful also in the choice of our friends, our children. It's important that the parents already educate the children in these conditions. Samitiba, who is a great educator Brazilian, maybe you know, who works in education and works, knows very well his articles of his. He says that the education in the formation of the values of the citizen is of responsibility exclusively to the parents. The parents have to control everything that the children receive, he says. The more vulnerable are the children, the more they must be controlled. But the more responsible, the more autonomy will be. So, as soon as they grow, and having more responsibility, that you perceive that he now can freely enter in the social media as soon as you observe, or fiscalization, or are, you know, you already know that you already have an age appropriated, you don't need to anymore. Now, while adolescents still have problems and difficulties of retening what is good, as a Bíblia says, we have to be of the eyes. A Bíblia fala sobre isso do reteiro que é bom, a gente conhece muito bem a passage, mas tem um outro verso que eu gosto muito, que está em Deuteronômio 11, 18 e 19, que diz assim, quando Deus falou para Moisés orientando os pais em relação ao cuidado com os filhos, diz o seguinte, põe depois essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atais por sinal na vossa mão para que estejam por frontais entre os vossos olhos, ensinai-as a vossos filhos falando delas assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Então, quer dizer, a repetição, a repetição é a lei da aprendizagem. Quanto mais eu falar para os filhos, para as crianças o que é certo, a questão dos valores, mais ela vai aprender. A mente de uma criança é como uma esponjinha. Ela absorve muito bem, mas também ela absorve muito bem coisas negativas, coisas ruins, e a nossa tendência é absorver coisas ruins. Então, quanto mais eu falar, quanto mais eu repetir, mais ela vai aprender. Outro aspecto também interessante, tem uma pesquisa que foi divulgada em 14 países e revelou que mais de um terço das crianças brasileiras em famílias, tem famílias, mais dois terços das crianças brasileiras em família, tem acesso a banda larga, possui também um dispositivo móvel com acesso a web, smartphones e todos esses tipos de aparelhos que nós conhecemos. De acordo com os estudos, a Índia, a Índia lidera o ranking com 53% das crianças conectadas via smartphones, seguida depois pelos Estados Unidos, 37% e o Brasil, 31%. o Japão se destaca com o menor percentual, somente 9% das crianças têm acesso a esses tipos de equipamentos que nós temos aqui e quase que batemos recorde, junto com alguns outros países. Quem tem o controle em tudo isso? Quem tem? Quem? Quem compra os smartphones para as crianças? Nós, né? Nós somos culpados disso. Ciência do Bom Viver na página 131 diz assim, em lugar algum são tais instruções mais necessárias, em nenhum lugar produzem elas maior benefício do que no... no... no lar. Isso aí, do que no lar. Os filhos, a gente não tem dúvida, são a herança do Senhor. Eu acredito que é o maior presente, eu sou super feliz porque eu tenho dois filhos, mas a gente precisa parar um pouquinho e refletir como está a nossa educação em relação a eles, principalmente em questão das redes sociais, dos perigos, né? Eu achei muito bonita essa frase, eu não sei se você já assistiu a algum programa da Super Nani, né? Se tem algum programa que dá para olhar hoje na televisão, né? Esse programa, eu considero um programa bom. Ela disse uma frase, eu gostei, alguém compartilhou no meu Face, é o seguinte, sobre crianças, sobre filhos. Ela diz assim, filho é algo muito sério e precisa de cuidado, amor, atenção e educação. Um filho precisa de uma parte da sua vida dedicada a ele. Se você não é capaz de abrir mão de certas coisas, não tenha um filho. Não está certo? Está certo ou não? Irmãos, é uma grande responsabilidade, quem tem filho sabe disso, filhos pequenos, filhos em faixa etária de adolescência, juventude, mais idosos, adultos, enfim, qualquer faixa etária, todo momento, como pais, nós temos uma grande responsabilidade. Eu tenho dois e eu, até hoje, ainda fico pensando, foi um grande presente que Deus me deu, mas eu pensei tanto que eu tenho um de 19 e um de 8, uma diferença muito grande de idade. Justamente por isso, porque eu acho que é uma grande responsabilidade do cá trabalhar o caráter dessas crianças para o céu. É difícil, é difícil, a gente tem que buscar muita ajuda de Deus. Mas os filhos, é importante o casal ter filhos também, não é, Marina? É importante. Sabe que tem uma citação, eu não trouxe aqui, mas eu gosto muito, eu gosto muito desse tema de filhos, até porque a gente tem e a gente gosta mais. Mas tem uma citação do Lar Adventista, se você lê, com certeza lê, o Lar Adventista, ele tem uma citação que diz assim, todo casal deveria ter filhos, sabe para quê? Para burilar, burilar o caráter para o céu. Lapidar o caráter para o céu. Que linda essa frase, não? Todo casal, porque a gente aprende muito com as crianças, muito. Sabe que eu tenho um pequenininho que está aqui comigo, o Richard já está no colégio, no IAP, no segundo ano já de faculdade, teologia, mas o William tem oito anos e ele, todos os dois me ensinaram grandes coisas, se eu tivesse tempo para contar para vocês experiências com eles e vocês, dos de vocês, também ficaria a manhã toda. Mais uma vez, uma situação, o William tinha cinco anos de idade, aquilo foi uma grande lição para mim e eu creio que eles dão lições de vida todos os dias para nós pais. Por isso, Ellen White, usada por Deus, diz que os filhos servem para burilar o nosso caráter para o céu. O William tinha cinco anos de idade e eu tinha ido numa reunião em Brasília, numa reunião do departamento do Ministério da Mulher. eu não estou mais no Ministério da Mulher, a grande maioria já sabe, justamente por isso. Como todos os sábados a gente tinha que estar pregando em uma igreja, ficou bem difícil porque o William começou a entender e ele queria ficar na escolinha dele, ele queria participar das atividades do clube de aventureiros e ele estava sendo um turista aqui na igreja. Então, eu achei que deveria, seria o momento de eu dar uma parada agora, para eu poder deixar que ele pudesse usufruir também dessas atividades da igreja e ter um vínculo maior com a igreja, porque afinal de contas ele estava me acompanhando, às vezes ficava com a avó e eu creio que Deus vai pedir conta e são dos meus filhos, não é quantas vezes eu preguei, não é quantas igrejas a gente constrói ou quantas pessoas, isso é importante ou quantos alunos eu trabalhei em relação a Cristo, isso é importante também, mas eu creio que Deus vai, e a Bíblia diz, Deus vai pedir conta dos meus filhos, vai pedir dos meus, os meus na hora que ele voltar. Então, eu achei que deveria, seria o momento de eu dar uma paradinha e eu lembro que quando o William tinha cinco anos de idade e eu estava voltando dessa reunião, eu fiquei uns três ou quatro dias fora e para a gente é bem difícil, principalmente quem é mãe de filho pequeno. E quando eu cheguei em casa, ele tinha ficado com o pai e eu lembro que sempre quando nós almoçávamos, eu gosto ainda, não vou mentir para vocês, eu gosto muito de chocolate e eu sei que isso não faz bem, você também sabe, a gente sabe disso, mas a gente insiste em comer essas coisinhas. E eu lembro que quando eu cheguei de Brasília, ele chegou para mim porque antes ele gostava demais de comer junto comigo, ele mal almoçava, ele nem queria tanto almoço, ele queria saber o que tinha de sobremesa. Mas eu não comprava assim barra, eu comprava um bibis, eu comprava um bis que era mais levezinho, tinha um docinho revestido, mas era mais levezinho. E eu terminava o almoço e já perguntava, antes de começar, já perguntava, o que tem de sobremesa hoje, mãe? E eu sempre tinha uma reservinha, sabe como é que é mãe, né? E eu comia junto, claro, né? Eu gosto, gostava. E eu lembro que ele era, estava assim, quase chocólatra. Aí um dia, quando eu cheguei dessa reunião, ele chegou para mim e disse o seguinte, mãe, eu não vou mais comer chocolate. Irmãos do céu! Eu fiquei assim, como assim? Porque, nossa, eu também não ia poder, né? Eu sabia que não fazia bem. Quando ele disse para mim assim, eu não vou comer mais chocolate, eu disse, como assim? Me explica melhor. E ele falou, mãe, sabe o que é? O pai andou preparando uma aula aí, ele preparou uma, quando eu estava lá na Sul, preparou uma aula sobre os efeitos da erva do chimarrão e tal, o que ela tem contida e tudo mais, que tinha também cafeína na erva do chimarrão, mas ele descobriu que daí, lendo já aparece um monte de coisa, né? Aí que todos os chocolates também tinham cafeína. Aí ele foi e disse assim para mim, não, eu não vou comer mais, porque o pai pesquisou e descobriu que todos os chocolates têm cafeína. E Deus falou lá, o Conselho sobre o Regime Alimentar tem uma frase bem assim, bem dura, né? Tomar café, chá, que era o chá da Índia da época, o chá preto, tomar café, chá e café é pecado. Deus falou, né? Para a sua serva, tomar chá preto, café é pecado. Pronto. Ah, e não termina aí, diz assim, causa dano à alma, quer dizer, mais do que o físico. Causa dano à alma, ela diz. Esse tipo de alimento causa dano à alma. Esse tipo de, né? E ele foi e disse assim para mim, eu não vou comer mais, mãe, porque o pai disse que tem cafeína e Deus falou que tomar café é pecado. Aí eu fiquei assim, eu disse, é mesmo, filho, você não vai comer mais então? Ele falou, não, não vou comer mais. E eu falei, é. Aí ele saiu, daqui a pouco ele voltou e disse assim para mim, mãe, tu sabia que todos os chocolates tinham cafeína? Aí eu falei assim, olha, eu não sabia mesmo, sabia que era todos, né? Eu falei para ele, não, não sabia que era todos, todos, até o branco, todos, todos têm cafeína. É. Aí ele virou para mim, olhou de novo e disse assim, mãe, se tu sabia por que que tu comprava, por que que tu comia e por que que tu dava para mim? Pense, irmãos, pensa isso de uma criança de cinco anos, de cinco anos de idade. Quando ele falou isso para mim, aquilo me marcou e era véspera de Páscoa ainda, era véspera de Páscoa. Pensa, ele tem uma avó que carrega cesta de ovos e tudo mais. E quando, aí naquela semana, eu falei, tudo bem, filho, então tu não vai, eu estou frita, né? Eu não vou poder mais comprar também nem comer, né? Pelo menos na frente dele. Passou a semana, ele tinha aula de piano com a Mércia, a mãe do pastor Daniel Lidck, a esposa do pastor Moisés Lidck, né? Ela era fantástica, né? E é ainda. E ele foi na casa dela, na aula de piano, quando encerrou, como era domingo de Páscoa, a semana era que antecedia, ela deu uma sacolinha escrita para ele, deu um abraço e desejou feliz Páscoa, estava escrito Floribau. Você sabe o que que tinha dentro, né? Aí ele queria já descobrir, né? E eu disse, não, filhinho, no elevador a gente viu o que que é, né? Vai que ele fala alguma besteira ali, né? Ela foi carinhosamente, deu para ele sem maldade nenhuma. Nós descemos o elevador e ele chegou lá embaixo, abriu rapidamente e era um ovo que tinha dentro. Aí quando ele olhou e viu o ovo, abaixou a cabeça e eu falei assim, filho, abre o ovo, vai que tem um brinquedinho dentro. Aí ele abriu o ovo, não tinha nada dentro do ovo, nada. Aí ele fechou, cara, nada. Tinha um outro chocolate, né? Sempre tem um outro chocolate. Aí ele fechou o ovo e devolveu para a minha sacolinha. Aí naquela semana, naquele mesmo dia, eu liguei para a avó e disse assim, ó, você não compra nada de chocolate porque o William decidiu que não vai mais comer chocolate. Ela falou, ih, já é tarde, está com uma cesta cheia de Kinder Ovo de todos os tamanhos. Aí eu falei, pois é, mas ele não vai comer. Pois ela foi igual lá em casa no domingo e levou a cesta cheia. Tinha Kinder Ovo pequeno, médio, grande, de todos os tamanhos. Sabe o que ele fez? Ele abriu todos os Kinders, pegou todos os brinquedinhos de dentro, fechou e devolveu para ela. Até hoje, o que mais me doeu foi quando a gente ia na pizzaria, né, que ele amava pizza de chocolate, quando nós, na parte do doce, né, nunca mais ele colocou chocolate na boca dele. Eu fiquei, eu não vou dizer a mesma coisa de mim, tá, eu fiquei pensando, como as, hoje eu entendo a frase que Deus falou para a sua serva, né, todo casal deveria ter filhos para burilar o caráter para o céu, para te preparar para o céu. Viu, pastor? Tá aí, ó, tá aí a dica. Um dia chega, né? Um dia chega. Mas sabe que, irmãos, é fantástico como os filhos ensinam a gente, como as crianças nos ensinam. É uma coisa interessante que a Bíblia fala também, que a gente deve ter cuidado com o tempo dos nossos filhos. Há tempo para todo propósito, né, abaixo do céu. As crianças precisam entender, eu imagino que Deus tem uma agenda, sabe? E a agenda de Deus está escrito lá, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, há tempo para o computador, há tempo para estar nos smartphones, há tempo para fazer as tarefas da casa. Eu gosto muito de uma frase que o meu marido diz lá em casa, sempre falava até para o mais velho, eles queriam muito estar na frente do computador, televisão, brincar, e sempre tem essa frase até hoje, primeiro o dever, depois o prazer, né? Há tempo para tudo, com muito equilíbrio, o cuidado é importante também. Existem muitos cuidados que a gente pode ter, aqui tem alguns exemplos que eu preciso de repente colocar em prática com os meus filhos lá em casa, conversar abertamente sobre os perigos da internet. Outro dia atendi um paciente em terapia, uma criança, e ele, aconteceu algo na escola, se não muito agradável em termos da questão da sexualidade. Um adolescente, um pré-adolescente, ele está, os hormônios estão realmente já na ativa, né? E a mãe muito preocupada me procurou e falou sobre isso, e o que eu achei interessante é que o menino, o menino ia fazer, vai fazer 11 anos daqui a alguns dias, e eu sentei com ele, conversei com ele, e com ela antes, e perguntei assim, em algum momento, você falou sobre sexo para o seu filho? Olha só, Lóia, fazendo 11 anos de idade. Em algum momento, você falou sobre isso? Ainda não. Ainda não. Quase 11 anos de idade. Converse abertamente sobre os perigos. Agora falando da internet. Mantenha o computador em um lugar comum a todos, no quarto da criança, não. Use filtros com palavras-chave, tem como você fazer isso para que ela não acesse alguns lugares indevidos. Peça ao seu filho que nunca passe informações pessoais sem sua autorização. Gaste tempo, irmãos, gaste tempo ao lado do seu filho navegando na internet. Passeie, explore a natureza. Crianças, tirem momento com as crianças sem eletrônicos. Isso é importante também. A criança explora mais a criatividade. Motive, elogie seu filho. Isso é muito importante. Sabe, às vezes, a gente se preocupa tanto em corrigir os nossos filhos, chamar atenção. Quando eles fazem algo errado, a primeira coisa, a gente quer punir. Não está errado. Você tem que disciplinar os filhos. Tem que disciplinar. Não pode passar a mão por cima. Mas a gente deve enfatizar os pontos altos, elogiar mais os nossos filhos. Se eles chegam com uma nota baixa, dizem, vamos lá, filho, você consegue ser campeão. Vamos lá. Elogio é importante. Sabe, irmãos, algum tempo atrás, eu li no livro Conquista das Montanhas, de Pat Williams. Ele conta que ele fez uma experiência justamente sobre a importância do elogio. E isso cabe aos casais também. A todos nós, amigos. Ele conta nesse livro que ele fez um teste numa escola com crianças pequenas de séries iniciais. E ele chegou nessa turma única da escola e colocou para eles que ele estava escrevendo um livro e fazendo uma pesquisa de como as crianças... Qual a diferença de uma criança para outra em relação ao aspecto capacidade intelectual. E ele explicou para elas que ele descobriu algo, não era verdade, mas só para ele ter uma noção se realmente valia a pena o elogio ou não. e ele conta para elas... Sabe, crianças? Na turma ele fala assim, eu descobri que todas as crianças que têm olhos claros e cabelos claros são crianças que têm um potencial melhor, são mais inteligentes. Todas as crianças claras com olhos claros são as crianças mais inteligentes do planeta. Ele falou isso para crianças pequenas das séries iniciais. Ele falou essa novidade para elas e saiu, deu tchau, terminou o assunto dele e foi embora. ele conta que dois meses depois ele volta na mesma turma e para a surpresa dele a professora conta que todos os alunos que tinham olhos claros e pele clara foram os alunos que tiraram as melhores notas naquela sala. Aí ele chega e diz o seguinte, ele faz de conta que não sabe nada, ele chega e fala o seguinte, pessoal, houve um engano, lembra que eu falei para vocês que todas as crianças de pele clara, olho claro, eram as crianças com maior capacidade de inteligência? Eu quero explicar para vocês que houve um engano. Na verdade, todas as crianças moreninhas, pele escura, cabelo escuro, mais morena, são as crianças que têm um potencial melhor, uma capacidade melhor de inteligência. Foi embora. Sabe o que aconteceu dois meses depois, no final do bemestre? Sabe? Preciso falar? Todas as crianças morenas foram as que tiraram as melhores notas. Ele conseguiu, a gente não vai usar mentira, mas ele, em livro secular, ele conseguiu provar a importância que é o elogio. Como o teu filho rende mais, tem melhores resultados quando existe palavra de apreço lá em casa. Quando existe palavra de elogio, você falar mais para o filho o quanto ele é capaz, o quanto ele é inteligente, o quanto ele pode e ele vai conseguir. Ainda mais nós, irmãos, que temos um Deus maravilhoso que pode interferir na vida dos nossos filhos e tirar e cortar fora as limitações. Motive o seu filho, gaste tempo com o seu filho, irmãos. Essa é a última dica, eu queria que você gravasse, anotasse aí. Gaste tempo com o seu filho na presença de? De? De Deus. Gaste tempo na presença de Deus. Primeiro, irmãos, você tira tempo que o filho perceba isso. Gaste o primeiro, olha que linda essa frase, o primeiro combate à vulnerabilidade é a devoção pessoal com Deus. Toda criança toda criança, irmãos, ela tem que ter os seus próprios materiais da escola sabatina, da escolinha, do departamento que ela frequenta. Ela tem que ter uma socolinha específica para o dia de sábado para ela valorizar esse dia. Fazer o pôr do sol, chegar cedo na escola sabatina. Sabe, alguns anos atrás, eu lembro que alguém pediu para eu falar numa igreja muito grande como essa. Graças a Deus não era essa. Mas uma igreja grande, a professora, a coordenadora do departamento infantil pediu de Rosinha, por favor. Eu vou reunir com os pais, gostaria que tu falasse sobre pontualidade. Os nossos pais têm chegado com as crianças quase no final da escolinha sabatina. Pensa, irmãos, nós que conhecemos e sabemos que a importância que é colocar na mente das nossas crianças e influenciá-las para Deus, pensa, você que conhece e não faz isso. Será que Deus não vai cobrar de nós isso? O que você acha? Eu não tenho dúvida disso. Sabe que provérbios 22,6 você conhece muito bem, né? O que é que diz lá? Hã? Me ajudem. Não, não é ensine o adulto? Ensine o adulto no caminho que deve andar? É isso que está escrito lá? Ensina a criança, irmãos. Ensina é de pequeno. Olha a frase bonita. Tem um ditado popular que eu gosto muito, uma pérola do ditado popular que diz assim, é de pequeno que se torce. Me ajudem. O pepino é de pequeno que se torce o pepino. É na infância, é lá pequenininho. Orientação da criança, se você não leu e tem filho, leia. Ela diz que até os três anos a criança absorve muito, muito. Até os sete é a formação do caráter. Então, o que a gente puder encucar na mente das crianças de valores, de coisas, vou repetir, liçãozinha, apostos. Pode faltar qualquer outra coisa, mas a lição da escola sabatina na mão dos nossos filhos. A Bíblia na mão dos nossos filhos. Tem Bíblia, você pode perceber aí, agora vai ter a casa aberta. Tem Bíblia colorida, sem cor. Agora tem Bíblia em quadrinhos. Eu comprei para o meu filho a Bíblia em ação em quadrinhos. Ele gostava tanto de gibi, uma tentação. Os coleguinhas levavam Mônica, Turma da Mônica, Cebolinha, essas coisas assim, para ler na escola. E ele me falou, e eu achei a Bíblia em quadrinhos. Ele já está lendo a segunda vez, é grossinha, mas é bem interessante para eles que estão crescendo, já aprendendo a ler. Então, a igreja oferece muitos materiais, a gente tem muitas opções para ajudar os nossos filhos a colocar na mente deles coisas boas. Então, não esqueçam, irmãos, o pôr do sol é importante para dar um exemplo para as crianças também. O culto familiar, e eu encerro com essa. O culto familiar, às vezes a gente pensa que não tem tempo, que é difícil, que é corrido. Tem uma citação também, Lara Adventista, que ela diz, a serva de Deus, Deus orientou, e ela fala assim, que o culto familiar, quando eu faço, lá em casa, de manhã e à tardinha, um pedacinho, cinco minutos, quem tem criança pequena, não precisa ser grande o culto. O teu sim, o teu tu pode tirar quanto tempo você quiser, tu e Deus, o teu culto pessoal. Mas o culto familiar, pelo menos cinco minutos de manhã e à noitinha, ela usa a expressão achei linda, ela fala assim, que é como um muro de proteção contra os dardos do inimigo. O culto familiar. A gente não percebe. Experimenta isso na tua vida, para ver se não vai ter resultado. É gradativo. É como um muro de proteção contra os dardos. E às vezes a gente fica pensando assim, mas a minha família é muito grande, ou eu não tenho tempo, corro tanto. Eu gosto muito da experiência de Abraão. Eu estava lendo que ela fala também da experiência de Abraão, que Abraão, ele fazia o culto pela manhã e à tardinha. E olha que interessante. Sabe quantos ele tinha na família dele? Ele não tinha muitos filhos, a gente sabe muito bem a história de Abraão, mas sabe quantos ele tinha? Era em torno de mil pessoas. Ele tinha agregados, funcionários, empregados, em torno de mil pessoas se reuniam pela manhã e à tardinha. E qual foi a frase que Deus usou para Abraão? Considerado o quê? Pai da fé. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Deus não vai pedir conta, como eu falei, de quantos alunos eu ensinei, quantas igrejas nós construímos, quantas pessoas demos tudo, isso é importante, mas ele vai pedir conta. Onde estão os seus filhos, Rosinha? Onde estão os seus filhos? Onde estão os seus filhos, Marina? Raul? É isso que Deus vai pedir conta. Sabe, irmãos, o perigo ou os perigos, a gente tem que estudar no livro de Jó, Lindíssimo, o grande conflito, os perigos estão aí. A violência fora, pode ser violência física, emocional, não sei, mas a violência está aí. E os cuidados devem ser redobrados, principalmente numa época em que vivemos. Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa, assim, fazer o máximo que nós pudermos para que, principalmente, fazer esses últimos tópicos que eu li aqui em relação ao tempo com Deus. Eu preciso, irmãos, eu sou limitada, você é limitado, eu preciso entregar os meus filhos para que Deus me ajude a educá-los. Eu preciso entregar a Deus, deixar que Deus tome conta da minha família. Agora a gente vai ouvir uma música que o grupo vai cantar que fala justamente sobre isso. Que eu possa descansar em Deus, permitir que Deus atue mesmo diante das dificuldades. Mesmo que meus filhos já são grandes agora, viu, Rosângela? Eu não devo desisti-los. Eu tenho que orar por eles e pedir Deus é contigo agora. Eu não tinha conhecimento, talvez, algum tempo atrás, mas agora eu tenho e Deus solera o tempo de ignorância nossa. Por favor, Senhor, tome conta dos meus filhos, da minha família, me ajude a educar corretamente, porque um dia eu quero morar contigo no céu juntamente com a minha família. Que Deus os abençoe para isso. Que todos nós aqui possamos ter o privilégio de um dia estar com os nossos queridos no céu. Amém? 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 Amém. Amém? Por que que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol Temos ainda mais perguntas a fazer Não sei se alguém irá nos responder Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida Cansei de esperar Mas numa frase tão antiga Já tantas vezes repetida Respostas encontrei Sem pegar os meus caminhos ao Senhor Confia nele Não mais Ele fará É fácil de cantar Preciso aprender Posso viver feliz Talvez Quando nunca traga explicação Mas Deus em sua essência é amor Quando Precioso é o tempo Mais do que qualquer conquista Tem muito pra ensinar E essa verdade É fácil de cantar Os meus caminhos ao Senhor Confia nele Não mais Ele fará É fácil de cantar 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 Vamos orar Vamos orar Pai querido que estás nos céus Muito obrigado Senhor Porque tivemos a certeza Que estivesse conosco Muito obrigado Senhor Pelas instruções que recebemos De como auxiliar o nosso próximo De como ajudar os nossos filhos Na educação Obrigado Senhor Por trazer tantas informações Que nos ajudam Ainda mais também Transformar a nossa vida O nosso caráter E nos preparar Para um dia morar contigo nos céus Nos ajude Senhor Para que possamos Realmente ter o privilégio De apresentar a nossa família Os nossos filhos Diante de Ti Quando vieres nos buscar Nas novos dos céus Nos dê essa oportunidade Senhor Nos dê esse privilégio E ajude que possamos também Sermos sensíveis Quanto ao sofrimento Do nosso próximo Em relação a violência aí fora Ajude que possamos também Ajudar o nosso próximo Em um dia Ter o privilégio De ver esses queridos Juntamente conosco Também no céu Permita a Deus Que a cada dia que passa Possamos ainda mais Nos preparar Para morar contigo Agora nesse instante Pedimos Senhor Que leve para os nossos lares Nos dê um sábado Um restante sábado Muito feliz na Tua companhia Nós pedimos agradecidos No Teu nome Amém Tua companhia 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 Tua companhia